E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Anselmo Luiz Bonardi Betiol, eu estou nas redes sociais como arroba betaldi, e eu estou gravando esse vídeo aqui especificamente para o YouTube hoje, porque faz muito tempo que eu não posto nada direto no YouTube. E aí eu queria compartilhar com vocês sobre um novo hobby que eu adquiri. E assim, não sei por qual razão, muita gente começou a me perguntar a respeito, algumas até se interessaram e demonstraram até interesse em participar comigo, que é sobre fumar cachimbo. Eu que nunca fumei absolutamente nada na minha vida, e ainda hoje, comecei no final do ano passado, de 2018, eu fui fumar cachimbo, popularmente conhecido como pitar. O pessoal me pergunta, mas, Anselmo, você nunca bebeu, não fuma, não sei o quê? De onde que veio isso? Bom, para quem não me conhece, eu sou escritor, eu já publiquei dois livros, O Mitano de Arena e O Vulto e Outras Histórias, publiquei de maneira independente, mas publiquei. E eu estou, assim, travado no meu terceiro livro, que se chama O Antiquário. O que acontece é que no livro O Antiquário, tem um personagem que ele fuma cachimbo. E eu fui pesquisar, porque eu precisava saber certinho o modelo que ele fumava, tudo que é aquele cachimbo mais comprido. Inclusive, eu tenho um dele aqui atrás, eu não sei se vai dar para vocês verem. Eu não vou arriscar de pegar e mostrar de perto, porque eu fiz uma gambiarra aqui para a câmera parar, e eu posso acabar derrubando, porque ela está muito sensível. Então, vocês podem dar uma olhadinha no meu aqui atrás, é o church work, ele é compridão assim. E é esse modelo de cachimbo que o personagem fumava. Só que até eu descobri, eu comecei a ler respeito do cachimbo, a história do cachimbo, descobri que o tabaco que você usa para fumar o cachimbo, ele tem diversos sabores, tem tabaco aromático, aromáticos aromatizados, existe uma diferença. Eu acabei me interessando e resolvi fumar cachimbo para experimentar. Até a minha primeira experiência fumando cachimbo, não foi das mais agradáveis. Até tem ela no meu... acho que eu coloquei no meu Instagram. Depois eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Até que eu melhorei bastante depois. E assim, é importante você saber que é necessário que você tenha mais de 18 anos para poder fumar ou comprar as coisas que você precisa para fumar. Apesar de você não tragar o cachimbo, como você traga o cigarro, por exemplo, ele não é um hábito inofensivo. Ele é prejudicial à saúde. Inclusive, o saquinho que vem o tabaco, ele vem com a mesma coisa. Aquelas advertências do Ministério da Saúde, igual vem o cigarro normal. Então assim, eu não aconselho que você fume. Eu estou fazendo isso porque eu sou barbudo, maior de 18 anos, vacinado. Sei do risco que eu estou correndo. É uma coisa que realmente eu gostei. E por outro lado, eu acho que ele é bem menos prejudicial do que o cigarro, até pelo fato de você não tragar. E ele não é uma coisa que você vai fazer constantemente. Você não vai fumar o cachimbo todo dia. Até porque ele tem todo um ritual para você fazer, para você preparar. Ele não é igual a um fumante de cigarro que você simplesmente acende, traga aquilo lá tudo e depois apaga e agora acabou. Não. O cachimbo é chato, entre aspas. É um de você fumar. É uma coisa que exige um pouquinho de paciência, principalmente no começo. Realmente é um ritualzinho mesmo que você faz para fumar cachimbo. E é muito gostoso. Eu gostei. Apesar de eu não recomendar que você faça isso, se você se interessar, faça. A vida é sua, são as suas escolhas. Então assim, eu quero, antes de começar o vídeo propriamente dito, aliás, eu já comecei o vídeo. Antes de eu começar a falar propriamente sobre o cachimbo, eu quero dizer que eu sou iniciante, né? Eu sou bem iniciante. Eu comecei a fumar no final do ano passado, no final de 2018. Agora nós estamos em fevereiro de 2019. Então, ou seja, eu sou um iniciante. Então, se algum cachimbeiro profissional tiver assistido esse vídeo e quiser corrigir alguma coisa nos comentários, eu já adianto que pode ficar à vontade. e peço desculpa se eu falar alguma groselha, né? Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui admitindo que a minha ignorância é no assunto. Então vamos lá. O que você precisa para fumar um cachimbo? Primeiro de tudo, o cachimbo propriamente dito. Essa belezinha aqui, ó. É um objeto bonito, assim, de você ter, né? Antes de eu querer fumar cachimbo, eu tinha vontade de ter um cachimbo nesse modelo aqui de enfeite na estante, porque ele é um modelo Sherlock, que é o que o Sherlock Holmes fuma. Na verdade, ele é um modelo calabache, que se chama, né? Na verdade, o Sherlock fuma um calabache nos filmes, né? Porque nos livros mesmo, ele nunca fumou um cachimbo desse. A popularidade desse cachimbo e o apelido que ele ganhou de Sherlock veio por causa do Sherlock no cinema. Nos livros, que foi onde ele apareceu originalmente, ele nunca fumou um desse. Mas vamos lá. Não vamos nos alongar em assuntos paralelos. Deixa esse Sherlock Holmes para o Projeto B3, por exemplo, né? Se você não conhece o Projeto B3, procure. Primeira coisa, você vai precisar, obviamente, cachimbo. Uma dica que eu vou dar para você que está começando agora e que eu não fiz isso quando eu comprei o meu primeiro cachimbo e que eu me arrependo amargamente. Na ponta dele aqui, não sei se vai dar para ver, tem um protetor de piteira, que é uma borrachinha, feito em silicone, que serve para você colocar, porque você, invariavelmente, acaba dando umas dentadas nela. Então, você estraga a sua piteira, você deixa com marcas de dente. Isso não é legal. É isso aqui, ó. É uma borrachinha. Esse aqui, ele já está com ela, que você coloca na ponta e você protege. Ele fica até mais fácil para você segurar ele no dente aqui, ó. Primeira coisa, cachimbo. Segunda coisa que você vai precisar para fumar o seu cachimbo. Tabaco. Esse aqui é o famoso irlandês sabor de chocolate alpino, que até o momento é um dos meus favoritos, mas pode ser o tabaco que você quiser. Você vai acabar experimentando vários aí ao longo da sua experiência com o cachimbo. E você vai acabar gostando de alguns, não gostando de outros. Vou falar uma coisa para vocês. Preço não leva muito em conta, não. Tem esse aqui, por exemplo. Eu paguei, acho que foi por volta de uns 40 reais. Que vem 50 gramas. Você encontra tabaco na mesma quantidade por 10 reais. E assim, às vezes, o sabor te agrada. Tem um de uma marca não tão famosa, não tão cara como essa, que eu experimentei o sabor de hortelã e eu achei delicioso e vou comprar mais. Vai de gosto. É igual uma bebida, qualquer outra coisa, né? Não depende um tanto do valor financeiro, né? Vai do seu gosto. Terceira coisa, isqueiro. Para você acender o cachimbo. Depois do isqueiro, depois que você terminar de acender o cachimbo, que você fumou o cachimbo, você vai precisar desta ferramenta aqui. Que você encontra em qualquer loja, que é um limpador, socador de cachimbo. Você usa esta parte aqui para socar o tabaco dentro dele e estas duas partes aqui para limpar. Esta aqui você... Ela é mais pontiaguda, né? Você dá uma cavucada lá no tabaco. Você acomoda o tabaco com ela também. Às vezes, se ele estiver muito prensado lá assim. E esta aqui é uma pazinha que você utiliza para limpeza. É uma ferramenta 3 em 1 que você vai precisar. Então, se você se interessou e vai comprar um cachimbo, não esquece. Compre junto a esta ferramenta o protetor de piteira e também... Isto aqui, ó. É um escovilhão de algodão para você limpar o cachimbo. O cachimbo, ele não precisa... Você não precisa passar isso aqui toda vez depois que você fuma. Você precisa fazer a limpeza com aquela ferramenta que eu mostrei. Mas, conforme o tempo vai passando, você precisa de um destino aqui para você passar por dentro da piteira e limpar ele e ficar legal, entendeu? Porque senão, quando você for fumar a próxima vez, você vai pegar aquele gosto de cinza queimado. Você não vai sentir o gosto do tabaco, que é a parte gostosa, né? Aí, funciona da seguinte maneira. Quando você quer... Eu vou ensinar vocês a acender o cachimbo. Que não é simplesmente socar o tabaco aqui dentro e acender. Tem toda uma técnica. Não precisa de faculdade para acender, mas você tem uma técnica que você, às vezes, desenvolve com o tempo. Inclusive, eu desenvolvi um métodozinho meu, que eu desenvolvi por conta própria. Porque muita coisa eu peguei em vídeos da internet, assim, tudo, né? No começo. Não fazia a menor ideia de como é que se fumava o cachimbo. Então, eu vou mostrar para vocês como que você... Coloca o tabaco dentro do cachimbo e a parte do acendimento. O método que eu vou usar aqui, ele não é o único, mas é o meu preferido. É o método das três partes. Você vai encher o seu cachimbo em três etapas. Então, você vai pegar uma quantidade de tabaco. Você vai, aos poucos, você vai se acostumar a quantas, né? Você vai precisar para... A quantidade de tabaco você vai precisar em cada uma das três etapas. Você vai fazer esse movimento... Essa... Isso aqui, não sei se dá para ver bem. Ao redor da boca do fornilho. Que é essa parte do cachimbo de vaga o tabaco. Isso aqui foi eu que desenvolvi, tá? Nunca vi ninguém explicando isso, não. Você vai colocar a primeira parte do seu tabaco. Por que esse método se chama as três partes? Além do fato de ser dividido em três partes. Porque é assim. A primeira parte, você vai empurrar o tabaco lá para o fundo com a força... Quase sem força. É a força dita de uma criança. Então, você vai só colocar ele lá no fundo bem. Não vai apertar nada. Só vai colocar o dedo para garantir que ele está lá no fundo. A segunda vez que você vai colocar o tabaco é com a força. Você faz aquele... A posição que eu ensinei com a mão para não passar. Colocou aqui. Eu não sei se está aparecendo. Essa segunda vez, você vai colocar o tabaco e apertar com um pouco mais de força. Não muda. Dizem que é as três partes porque a primeira vez é com a força de uma criança. A segunda com a força de uma mulher. E a terceira com a força de um homem. Que é um pouco mais forte que as duas anteriores. Que é onde você vai realmente acomodar o tabaco e prensar. O tabaco, ele não pode ficar muito solto e não pode ficar muito prensado. Tá? E como que você vai saber se você fez direito? Ainda com o cachimbo apagado, você vai dar uma puxada nele. Assim. Tá certinho. Como que eu sei? Porque o ar vem não muito solto. Como se não tivesse nada. Como se estivesse chupando um caminho de vazio. Mas também não vem... Livre, leve e solto. Ele vem com um pouquinho de dificuldade. Mas também não precisa fazer força. Eu acho que eu me confundi um pouco. Mas acho que você deu pra entender. Não pode vir muito fácil, né? Não pode vir de uma vez. Mas eu também não posso ter que fazer força. Aí você vai usar o isqueiro. Às vezes se você acender direto ele lá, vai dar um pouco do gosto do fluido. Isso não é bom. Então o que é legal você fazer? Você acende o isqueiro, espera um pouquinho e depois você coloca. Já puxa o... Pela piteira. Dessa maneira. Acendeu. Essa parte é chamada de pré-acendimento. Porque é um pré-acendimento. Ele não é o acendimento propriamente dito. O tabaco que está ali dentro, ele se expande depois que você faz esse pré-acendimento. Então não é legal você encher até o topo. Você tem que deixar sempre um espaço porque ele dá uma expandida. Feito o pré-acendimento, como ele dá essa expandida que eu falei, você vai usar o socador para terminar de apertar ele ali, ó. Ele apaga, viu? Nessa primeira vez ele realmente apaga nesse pré-acendimento. Aí você vai acender. Não vai ser a vez definitiva porque você vai precisar acender várias vezes, às vezes, né? Às vezes dependendo do tabaco, dependendo da prática que você leva. Então agora sim vai ser talvez a definitiva. Tá feito. Acho que vocês conseguiram ver a diferença dessa para a primeira vez que eu fumei, né? Nítida a diferença. Como eu falei, não é uma coisa a princípio agradável, né? Mas se você realmente se interessar, você vai ter que insistir um pouquinho. Aí ele apagou, tá vendo? É isso que vai ficar fumando. Principalmente no começo, né? Enquanto o fogo não pegou direito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não recomendo que ninguém fume, mas se fumar, fume cachimbo porque é muito gostoso. Esse tabaco, como eu disse que eu tô fumando, é o irlandês. Sabor de chocolate alpino, deixa um gostinho gostoso na boca. É importante que você saiba que como vai fogo dentro, ele esquenta, que mesmo é normal, mas ele não pode esquentar muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Matado a saudade um pouquinho dos meus vídeos no YouTube, porque como eu disse, faz muito tempo que eu não posto nada especificamente para o meu canal. Então é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.